Oi, meus amores! Tudo de boa, gente? Espero muito que sim. Eu vim aqui com novidades pra vocês, né? Eu vim trazer as novidades da Babydoll Stories por Thaisa, que é a que já é parceira do canal e ela trabalha com grande variedade em Babydolls, camisola. Ela tem o Babydolls e camisola em microfibra e também tem eles na malha suede. Em microfibra fica de R$13,00, tamanho M e tamanho G. Também tem algodão e também tem elas as camisolas, lindas, maravilhosas e Babydolls na malha suede, gente, que é uma malha bem molinha, fresquinha, custando o valor de R$12,00, bem baratinho, certo? Ela tem uma grande variedade. Ela também tem Babydolls e liganete de R$12,00, que também são bem baratinhas. Ela trabalha aqui de tudo um pouco, com várias malhas, aí é opcional pro cliente, certo? E ela tem grande variedade também em modelos, cores, certo? E envia pra todo o Brasil. Ela entrega em discussões, transportadora no modo sente. O cartário completo, ela mostra pra vocês através do WhatsApp. Ela também tem assim, ó, Babydolls, 100% algodão, PMG e GG, tamanhos confortáveis e estampas diversas. R$12,00, R$12,00 e R$13,00 com shortinho também estampado, certo? O modelinho que fica o shortinho estampado também fica de apenas R$13,00. E ela tem assim também que fica de R$12,00, viu? Tem dois preços, tem de R$12,00 e tem de R$13,00. Ela tem Babydolls também em algodão infantil de R$10,00, tamanhos PMG. E tem Babydolls e camisola na malha fria, com estampas diversas de R$10,00. E também tem camisola senhora GG, bem confortável, com estampas variadas. O bom é, como eu falei, né, que ela entrega pra todo o Brasil. Na segunda-feira, envia-os através de excursões e transportadora no modo sente Santa Cruz aqui em Pernambuco, certo? O cartálogo completo através do WhatsApp, eu vou deixar aqui passando o WhatsApp de venda. E na descrição do vídeo, eu vou deixar os links pra quem achar melhor e através do link, corre lá na descrição do vídeo que eu vou deixar, certo? O link do WhatsApp, o link do Estragan. E vou deixar aqui passando também o WhatsApp pra quem achar melhor dar o plinth e entrar em contato com ela, ok? Entra em contato, gente, porque a mercadoria dela é muito boa, é excelente os preços. E sem contar, porque aqui é você comprar e a mercadoria chegar tudo certinho, porque a entrega é garantida, certo? É comprar com segurança, vem comprar aqui com a Baby Doll Stories por Thaísa. É uma grande variedade, gente, olha só, cada camisola, uma mais linda do que a outra. Os Baby Dolls assim também, ó, que fica com shortinho, a parte de baixo estampada. Esses ficam de R$13,00, porque a parte de baixo fica estampada, é muita fofurice. Então, entre em contato com ela através do WhatsApp 819-9239-0677. O Estragan é arroba, aderline, Baby Doll Stories, certo? Aí vocês sigam lá também, porque sempre ela posta as novidades no Estragan, ok? E corre lá na descrição, pra quem achar melhor vai ficar os links, tá bom, gente? Tchau, tchau, ficam todos com Deus. Boas compras aí pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, tchau, tchau.